Amados e queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos chegando para falar com Deus, para orar nesta noite e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez no dia de hoje. Cuidou de nós, cuidou dos nossos filhos, das nossas famílias, das nossas casas, do nosso trabalho. Nos cuidou na rua, no transporte público, onde nós colocamos os nossos pés. Deus nos cuidou e vai continuar nos cuidando nesta noite. Eu peço para que o irmão feche os olhos, dobre os joelhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor traga paz neste momento de descanso. Paz ao nosso coração, à nossa vida. Oh, meu Deus, obrigado por esta corrente de oração. Continue, Deus, segurando em nossas mãos, cuidando de todos nós. Jesus, Espírito Santo, sonda o meu coração, os meus pensamentos, tudo aquilo que estou vivendo. Estenda Tuas mãos sobre nossas vidas e derrama Tuas bênçãos. Tira toda ansiedade, perturbação, medo, angústia, opressão. Alivia minha alma. Tira todo o peso que está sobre meus ombros, todo o peso que está sobre a minha vida. Coloque a Tua misericórdia na minha vida e que eu tenha uma noite cheia de paz, de bênçãos, com bons sonhos, descansando minha mente e minha alma. Coloque, Senhor, a minha vida no Teu altar. Todos os meus pedidos, todas as minhas lutas, estão no Teu altar, Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus está cuidando de tudo isso, em nome de Jesus. Vamos dar sete vezes o Glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 Glórias a Deus. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de tudo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para tudo sempre, diga Amém. Aleluia, Glórias a Deus. Amém. Compartilhe esta oração, enviem esta mensagem para grupos de WhatsApp, de amigos, familiares. Compartilhe no teu Facebook, na tua rede social. Nos ajude a levar a Palavra de Deus a quem precisa. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Aperte inscrever-se. Depois você vai apertar o sininho e depois a palavra todas. E você vai receber nossas mensagens todos os dias aqui pelo Youtube. Se você quer abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Lá tem todas as orientações de como você faz para abençoar este canal. O nosso muito obrigado por estar conosco nesta oração. Durma em paz. Alivia teu corpo, tua alma. Respire fundo. Descanse na paz do nosso Deus. Relaxa teu corpo, Convindo a Palavra de Deus nesta oração. Que Deus proteja a tua vida. Que Deus te dê saúde. Que Deus oriente todos os seus passos, Todos os seus caminhos, Todos os seus pensamentos. Jesus nos diz, Eu sou o caminho, A verdade e a verdade e a vida. Obrigado, Pai. Eu vou continuar seguindo o teu caminho, A verdade e a vida. Vamos dizer assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. Fiquem todos, Fiquem todos na paz de Jesus, Na paz de Deus, Na paz do Espírito Santo. Fiquem todos, Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.